Música É lei, a rota turística do tiro esportivo já está em vigor em Santa Catarina. Bolsa Atleta vai beneficiar com recursos cerca de mil desportistas. Você vai ver ainda a previsão do tempo, as informações do Marcelo Espinosa da Agência L e um projeto dos servidores da Assembleia que é destaque em sustentabilidade. Fique com a gente porque o Primeira Hora já está no ar. Música Olá, bom dia. A gente começa a edição de hoje anunciando que já está em vigor aqui no Estado a lei que cria a rota turística do tiro esportivo. Já está em vigor em Santa Catarina a lei que cria a rota turística do tiro esportivo. O texto de origem parlamentar aprovado na Assembleia Legislativa em agosto deste ano prevê que 29 cidades de todas as regiões do Estado integrem o roteiro. Um dos objetivos é o incentivo à prática do tiro esportivo e ampliação e desenvolvimento da atividade nos clubes e em escolas de tiro, como fonte de geração de emprego e renda. Além disso, a expectativa é que a rota promova a divulgação de eventos e pontos turísticos desses municípios. Já Araguá do Sul, no norte catarinense, é palco da Schutzenfest, festa dos atiradores, que reúne amantes da atividade de todo o país. Considerada uma herança trazida pelos colonizadores europeus à Santa Catarina, a prática do tiro esportivo ganha mais este incentivo no Estado. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica está divulgando o relatório atualizado dos casos notificados de varíola dos macacos. Até agora, são 782 notificados, 124 confirmados e 370 em investigação. Continua aí a orientação para que as pessoas que tiverem algum tipo de sintoma procurem logo uma unidade de saúde. E a dengue é outra doença que está deixando o Estado em alerta. O número de municípios com infestação aumentou. As mudanças climáticas testemunhadas nos últimos anos, com os invernos tendo menos dias, com baixas temperaturas, criaram uma situação preocupante no Estado. A proliferação do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, em especial porque a população continua com os mesmos hábitos de manter água limpa e parada acumulada. Somente em 2022, foram mais de 80 mil casos confirmados, provocando a morte de 90 moradores de Santa Catarina. O diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado detalha as características do inseto que transmite a dengue. O mosquito Aedes aegypti está muito bem instalado nas nossas cidades, é um mosquito urbano que está nas nossas casas e ele procura locais com água parada para se reproduzir. E a gente está dando essas condições, desde recipientes menores, aqueles pratinhos de planta, lixo, pneu, às vezes um pequeno depósito acumulando água gera as condições de reprodução do mosquito. A gente continua mantendo esses hábitos. A dengue alcançou índices de epidemia no Estado. Neste ano, Santa Catarina apresentou um aumento de 300% no número de casos de dengue, sendo que em 133 municípios há infestação do mosquito Aedes aegypti. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica alerta a população que, ao sentir os primeiros sintomas, procure ajuda médica. A gente está falando de febre, dores pelo corpo, dores de cabeça, manchas vermelhas que podem aparecer, mas procurar um serviço de saúde, um manejo clínico adequado, a suspeição precoce da doença, se as orientações corretas fazem toda a diferença para uma pessoa que não evoluiu para a gravidade. Lembrando, inclusive, da automedicação, por isso a importância de procurar um serviço. Alguns medicamentos podem agravar o quadro de dengue. O salto do número de municípios com infestação do mosquito acende o alerta para todas as regiões catarinenses. A DIV orienta a população que aproveite esse período de temperaturas mais baixas para ampliar o cuidado com os locais potencialmente favoráveis à reprodução do Aedes aegypti. São esses os municípios que têm o maior risco de transmissão, são esses, inclusive, que registraram epidemias em 2022, mas acho que nem tudo está perdido. A gente sabe que não conseguimos erradicar o mosquito nesses municípios, mas certamente conseguimos fortalecer as ações para a gente fazer o controle dele, diminuir os índices de infestação e, com isso, reduzir o risco de ter surtos e epidemias novamente. Encerram hoje as inscrições para o curso de Extrenção de Astronomia e Astronáutica do Centro de Educação Superior do Oeste, da UDESC. O curso é gratuito, aberto ao público e tem vagas limitadas. A carga horária é de 30 horas e tem início no dia 8, quinta-feira, com aulas presenciais no prédio da UDESC, no centro lá de Chapecó. E agora que tal falar de cultura? Pois este é o assunto do programa .org aqui da TVA. São mostras de arte, fotografia, dança e saraus, entre outras modalidades. As inscrições nos ciclos são gratuitas. O Centro Cultural do Continente veio com a proposta de trazer a arte além da ponte. Enfim, as atividades de cultura sempre estiveram muito localizadas na ilha, pela Prefeitura Municipal, pela Fundação Flamengo Cascais. E agora, com a parceria com a Rope House, esse instituto maravilhoso que faz um trabalho social, educativo e cultural, estamos aqui com as rédeas na mão desse Centro Cultural. Então, muitas exposições fotográficas, artes plásticas, fizemos um sarau, teremos aqui feiras culturais. O Instituto, inclusive, está de casa nova e gestão compartilhada desde maio. A parceria é com a Fundação de Cultura. O novo espaço foi viabilizado via edital com apoio da Fundação Franklin Cascais. As atividades são em coqueiros e todos são bem-vindos. A entrevista completa está no programa .org, que veicula na programação da TVA. O conteúdo também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A seguir, projeto Alesc Sustentável completa um ano com uma série de ações de preservação do meio ambiente. Voltamos com o Primeira Hora e vamos logo falando sobre a previsão do tempo. A instabilidade predomina. Céu nublado é encoberto. Teremos algumas aberturas de sol e chuva com volumes mais elevados. Temperatura amena. No Oeste, a temperatura máxima não passa dos 17 graus. 18 na Serra, no Sul 19, na Grande Florianópolis 21 graus e 15 no Vale do Itajaí. Já no Norte do Estado, 22 graus. Então vamos mudar de assunto. Olha só, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa vem beneficiando mais de mil atletas catarinenses. O projeto Bolsa Escola está em vigor desde o início do ano passado e destina recursos a desportistas que comprovem matrícula no ensino fundamental, médio ou superior. E também atletas e paratletas de alto rendimento. A Laís Silva, de Joinville, é atleta dos 100 metros com barreiras desde os 11 anos de idade. Foi campeã dos Jogos Escolares Mundiais. Gabriela Feller, de Blumenau, joga xadrez desde os 6 anos. Nos últimos 8 anos, vem colecionando títulos nacionais e internacionais. É mestre nacional desde 2019 e atual top 1 sub-20. A Poliana Silva de Souza é de Canelinha. Tem só 13 anos e é tricampeã catarinense de taekwondo, categoria cadete feminino até 37 quilos. As três atletas contam com um apoio financeiro que faz toda a diferença na carreira delas. Elas recebem o Bolsa Atleta. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e a lei foi sancionada em janeiro deste ano. O projeto investe mais de 8 milhões de reais ao ano, beneficiando mais de mil atletas catarinenses, que com o dinheiro podem pagar despesas esportivas. Tem muito gasto, tem roupa, roupa que é o dobo, tem faixa, material de proteção, tem que ter tudo. Tem inscrição, que geralmente é muito caro, tem as passagens, tem hotel. Assim, era bem complicado, né? E está ajudando bastante, a gente conseguiu melhorar, comprar material novo, que é melhor, comprar dobo novo, que é a roupa. Tem auxiliado bastante, assim, nessa parte, nas viagens, na hospedagem também. Que vai nos ajudar não só a ir para as competições, mas também a ter materiais para auxiliar na evolução do nosso nível. Eu não estava nos planos participar do Sul-Americano em dezembro, mas agora com esse auxílio do Bolsa Atleta, então vou poder participar do Sul-Americano. Então, o termino internacional é muito importante, porque a gente joga com jogadores de toda a América Latina, ganha experiência. Antigamente era mais difícil ir para brasileiro, eu tinha que ficar fazendo rifa toda vez que eu ia, e essas coisas para arrecadar dinheiro, porque eu recebia só a Bolsa Municipal. E como eu era iniciante, eu recebia um valor muito baixo. Atualmente eu recebo três bolsas, a Bolsa Pódio, do Sul-Americano, eu recebo a Bolsa da Fesporte, a Estadual, e a do Município. Mas ainda fica muito difícil para mim, porque agora eu completei 18 anos, né, e eu tenho que pagar todas as minhas despesas, essas coisas assim. Para a distribuição dos recursos, o projeto Bolsa Atleta criou sete categorias de atletas e para-atletas que podem ser contemplados. São elas a Escolar Nacional, Escolar Internacional, Nacional Sub-18, Nacional 18+, Internacional Continental, Internacional Mundial e Atleta Olímpico e Paralímpico. Os valores variam de R$ 350,00 mensais, no caso de atleta escolar nacional, a R$ 1.500,00 por mês para atletas olímpicos e paralímpicos. Valores que têm um acréscimo de 20% para os para-atletas que precisam de equipamentos específicos adaptados, e para atletas com mais de 18 anos de idade ou de alto rendimento que estejam matriculados em uma escola de ensino fundamental, médio ou superior. Os menores de 18 que comprovarem matrícula em uma faculdade também recebem o acréscimo. O benefício tem duração de um ano, com o pagamento de 12 parcelas mensais. O mesmo atleta ou para-atleta não pode receber mais de uma Bolsa do Estado, mas não fica impedido de receber benefícios similares pagos pelo governo federal ou pelos municípios. As atletas contam que antes da criação do benefício, elas tinham que dividir o tempo entre os treinos e a realização de campanhas de arrecadação de dinheiro para participação em campeonatos. Agora, com o Bolsa Atleta, podem se dedicar mais aos treinos, para, quem sabe, realizar o sonho de trazer novas conquistas para o Estado. A gente tinha que pensar no nosso trabalho, para fazer uma boa competição, para ter um bom rendimento e também estar com esse pensamento de tinha que vender as coisas, tinha que arrecadar e agora, com o Bolsa Atleta, isso facilita. Além de ser um auxílio, esse Bolsa Atleta é um reconhecimento de todo o esforço da atleta, da família, de tantos anos que ele treina para representar a sua cidade ou o Estado, eu acho que é um reconhecimento mesmo. E é também um orgulho muito grande, saber que a gente está sempre reconhecido, isso só incentiva mais ainda a gente a querer chegar mais alto. Eu, por exemplo, sou em dia de jogar as Olimpíadas e, claro, que quanto mais longe eu for, mais longe eu vou levar a bandeira de Santa Catarina. E o que será que o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L preparou para a gente hoje? Diga lá, Marcelo, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia a quem nos acompanha pelo Primeira Hora. O calendário especial aqui da Assembleia Legislativa em função das eleições deste ano continua em vigência, porém, na semana que vem nós teremos uma novidade. Nós teremos a retomada das sessões ordinárias e também das reuniões das comissões permanentes da Assembleia. Isso apenas na semana que vem, porque após essa semana nós teremos mais duas semanas sem a realização de sessões e os trabalhos só serão retomados após o primeiro turno das eleições deste ano. Apesar das sessões e das reuniões das comissões estarem suspensas, a Casa continua funcionando normalmente. A parte administrativa da LESC está em funcionamento de forma normal, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. Inclusive, as exposições que a Assembleia realiza, os eventos culturais aqui na Galeria de Artes Ernesto Maier Filho, por exemplo, continuam abertas ao público normalmente. O centro de memória, a biblioteca, também podem ser acessadas pelo público nesse horário que eu falei, de segunda a sexta-feira, das sete às sete da noite. Apesar da suspensão das sessões, nós temos as atividades normais aqui na Assembleia. Na prática, a suspensão das sessões e das reuniões das comissões apenas suspende o prazo de tramitação de matérias aqui na Assembleia. Por exemplo, enquanto não houver a realização de uma sessão ordinária, nenhum projeto de lei ou matéria diversa, como medida provisória, proposta de emenda à Constituição, entra em tramitação enquanto não houver a realização dessa sessão. Mesmo que ela tenha entrado na semana passada, quando nós não tivemos sessão, ela não entra em tramitação até que se realize uma nova sessão, o que só vai acontecer no dia 13 de setembro. Portanto, essa questão, por exemplo, das sessões e das reuniões não sendo realizadas, acaba interferindo também na questão dos prazos que são contados para a tramitação das matérias nas comissões e também dos prazos utilizados que levam em conta a quantidade de sessões que são realizadas, prazos esses que estão disponíveis aí no regimento interno da Assembleia. Lembrando, portanto, a partir da próxima semana teremos aí uma semaninha com sessões e reuniões de comissões aqui na LESC e depois elas voltam a ser interrompidas em função do calendário especial. Eu volto com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. Um projeto criado por servidores da Assembleia já é destaque quando o assunto é sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. O repórter Rubens Cardiga foi lá conferir. O programa LESC Sustentável do Parlamento Catarinense completa um ano em setembro. O projeto faz parte da Rede Legislativa Sustentável, que tem o objetivo de definir metas, ações e prazos para que órgãos públicos se tornem mais sustentáveis e econômicos. De lá pra cá, a Assembleia Legislativa avançou na implementação de ações de sustentabilidade ambiental no Palácio Barriga Verde e na unidade administrativa. O gestor do programa aborda os principais avanços nesse período. Tivemos avanços na relação coleta seletiva. Finalizamos o ano passado, em março de 2021, finalizamos a água de reuso para ser utilizada em escagas de banheiros, lavação de jardins, enfim. Temos a questão da placa fotovoltaica, que a energia limpa iniciou dia 10 agora, de agosto, a funcionar. A grande área que existe na laje superior do Parlamento possibilitou que uma usina de produção de energia solar fosse instalada. O especialista responsável projeta a economia no consumo de energia elétrica da Assembleia. Com a iniciativa, a ideia é fazer do projeto da Assembleia uma referência para os demais órgãos públicos no Estado. Com a instalação destes 676 painéis fotovoltaicos, a estimativa é de economia anual de 25% nos gastos com energia elétrica na Assembleia Legislativa. O retorno do investimento deve ocorrer no prazo de 5 anos. As placas funcionam em potência máxima pelo período de 25 anos. E tem mais um Fragmentos da História com estreia aqui na TVA. Olha só quem é o personagem. Eu sou o Carlos Prudêncio, sou desembargador aposentado, ex-presidente do TRE e inventor do voto eletrônico. O senhor chegou a pensar que pudesse mesmo não dar certo? Não, eu sabia que daria certo. E isso em 88? Em 88 veio a nova Constituição, e ela estabeleceu que a eleição de presidente da República seria em 89, 15 de novembro, e 89 para todo o Brasil, que seria a primeira eleição pós-ditadura. Instalei o primeiro maquinário para apurar o processador todinho, toda a condução. Então, 17 horas de fração de segundo, apertei a senha e já veio o resultado naquelas tiras que ainda hoje saem. Aí veio da sessão todinha, quantidade de eleitores que votaram, A imprensa nacional já divulgou que é o primeiro resultado de uma urna eletrônica em todo o Brasil, em fração de segundo. O senhor fica chateado quando vê críticas à urna e pessoas colocando em dúvida. Eu sempre digo, e esse é o meu lema, enquanto tiver uma pessoa que duvide, cabe ao serviço público provar que ela é confiável. Se der alguma falha, mostre, porque cabe ao juiz eleitoral resolver. Cabe à justiça eleitoral. Não percam, gente, vale a pena. Por hoje é só. Um bom dia para você. Um bom dia para você.